Edevor Mendonça assume a apresentação do Somos e fãs revoltam-se, não concordo. Edevor Mendonça é a nova aposta do Somos Portugal e vai juntar-se a Mónica Jardim. Fanny Rodrigues e Marta Gil já na próxima edição do próximo domingo, que será em Vila Nova de Fogecoa. Os telespectadores mostram-se magoados por Edevor ser substituto de Santiago Lagoá. O antigo apresentador que foi recentemente dispensado do canal. A série TVI. Tiraram o Santiago para porem os que nem apresentadores são LOL mesmo LOL. Até dá para rir certas coisas, diz um internauta já não chegava àquelas duas personagens que puseram sem jeito nenhum para palhaçada, estas mudanças de tira e põem cada vez piores. Gosto da TVI mas não concordo com estas mudanças, em vez de melhorarem o Somos Portugal estão a estragar tudo. Fizeram limpeza no canal, então a limpeza tem que ser bem a fundo que ainda há muito lixo a ser retirado, pode ler-se nos comentários. Para além de Santiago Lagoá, é notada ainda a falta de outras apresentadoras, quando é que a Isabel Figueira volta a Marisa, Cruz, Alice Alves? Tenho saudades de as ver. Ai, ai TVI. Levar com a Marta Gil e a Fani juntas? É demais para mim, comentou outra utilizadora. A gente não pode ler. 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 Obrigado.